Olha, no Vale do Ivaí, essa semana foi confirmado que a Covid-19 foi a causa da morte de uma jovem de apenas 16 anos. A nossa reparteira, Amélie Pichelli, tem mais informações. Olha, infelizmente, mais um jovem que morre por conta de complicações do novo coronavírus. Giovanna Campioto, de 16 anos, ela teve a morte confirmada no início da noite desta segunda-feira, na cidade de Marilândia do Sul. A Giovanna, segundo informações, ela já havia saído do período de quarentena, já havia realizado tratamento após ter traído o coronavírus. Porém, a Giovanna ficou com algumas sequelas e ela acabou não resistindo às complicações da doença. Ela é a pessoa mais jovem de Marilândia do Sul a morrer por conta do novo coronavírus. E a cidade agora tem quatro óbitos confirmados, são 155 casos confirmados da doença na cidade e nas últimas 24 horas, mais cinco pessoas testaram positivo para a Covid-19 em Marilândia do Sul. Então fica aqui o nosso reforço para que os cuidados continuem sendo tomados. O novo coronavírus, ele não escolhe um perfil específico, ele não escolhe idade, ele realmente acaba atingindo as pessoas de uma forma muito agressiva. E no caso da Giovanna, ela acabou ficando com algumas sequelas que acabaram acarretando aí no falecimento dela. Virou muita comoção a morte da Giovanna nas redes sociais e fica aqui, né, os nossos sentimentos aos familiares da Giovanna de 16 anos. Giovanna, campeoto da cidade de Marilândia do Sul, que perdeu a batalha para a Covid-19. Olha, que Deus possa confortar a família da Giovanna, né, Mery Pichelli, porque não dá para entender. Eu lembro que no último dia que eu trabalhei, antes de eu ser testado positivo, fiz uma reportagem falando sobre se a morte de uma jovem de 18 anos foi internada com a Covid-19, a avó dela de 74 também foi internada, a avó teve alta e a jovem de 18 anos, que não tinha pressão alta, não tinha problema nenhum de saúde, acabou morrendo. Vai entender. Por isso que nós temos que cada vez mais nos prevenir, porque não sabemos com o que estamos lutando, né.